Olá minha gente tudo bem? Cá está em minhas mãos o iPhone 15 Pro que de momento é o meu aparelho pessoal de uso tá saí do iOS 18 no aparelho principal de uso agora estou usando o iOS 18 no iPhone 10R que inclusive estou usando ele para gravar este vídeo que você tá achando a qualidade é full HD né 60fps 1080p então eu quero falar com vocês a respeito da minha experiência com seu aparelho das minhas decepções e mostrar um problema que está acontecendo que provavelmente ele está envolvido nesta questão desse consumo exagerado de bateria no iPhone principalmente com a tela desligada eu quero mostrar para vocês aqui eu gosto de morar se tá porque um dia alguém falar mas isso aí nem o iOS que você tá falando então deixa eu mostrar aqui para me certificar então 21 G80 iOS 17.6 oficial que em maioria na maioria das versões beta se demonstrou uma iOS muito promissor e entregando resultados assim mega satisfatórios mas no passar do tempo já na RC não estava tão legal veio aí uma nova versão que seria afinal aquela RC foi descartada porém no início parecia que estava muito bom e agora o negócio voltou a piorar e piorar bastante né coisa pouca não tá lembrando que inúmeros usuários de iPhone 15 Pro está relatando esta questão de bateria talvez você tenha outro modelo então deixa nos comentários ou está legal para você olha só que tá tudo certo né tem problema tô dizendo que a minha voz é a voz de Deus às vezes eu posso ser a bola da vez foi escolhido para passar problemas ou tens mas assim o problema que a duas coisas porque no mais eu não tenho o que reclamar tá o LX ele sempre será bugado a vida toda notificações etc tá notifica quando quer não tem como eu eu posso dizer que é o iOS porque esse aplicativo que eu conheço desde sempre então todos os aplicativos que eu uso Marketplace vocês sabem o Instagram segue nos lá ó no Instagram tá tudo aquilo que eu uso é eu não tenho tido nenhum tipo de problema fechamento inesperado bug até o WhatsApp que normalmente ele é tá meio problemático aqui ele está funcionando 100% notificações tudo zero sem nenhum tipo de problema conexão reconexão é nem aquele problema que tinha de ficar vibrando do nada o aparelho né tô comigo foi corrigido não tem esse problema de vibração mais com o aparelho então assim você for falar de desempenho do aparelho assim questão de fluidez não tem o que se reclamar desse aparelho eu não tenho que reclamar desse aparelho mas a grande questão está aqui tá voltamos a bater naquela mesma tempo então é eu estou aqui eu vejo até a sessão da bateria a saúde da bateria dele está em noventa e oito por cento cento e noventa ciclos mas o fato de ter caído dois por cento eu não acho que isto justifica esta queda significativa no desempenho do aparelho tá então o que que acontece eu tenho feito quase que todo o tempo quatro horas e vinte de tela quatro horas e vinte de tela sobrando tipo 10 por cento de bateria e por tempo dessas quatro horas e vinte tipo de cem por cento total quarenta por cento do tempo eu estou usando 5g 60 por cento do tempo no wi-fi então é o dia todo na rua usando 5g mesmo se fosse o dia todo na rua não teria como ser algo tão baixo assim então a média de quatro horas e vinte de tela eu não estou indo porque tá aparecendo aqui tá porque tem mais de uma carga mas é pelo que eu tenho testado de o fato mesmo tá então aqui né tirei cinco e quarenta e nove da manhã tá com cem por cento então até o momento que eu tenho é aqui aparece tá uma hora né uma hora de tela acesa oitenta e sete por cento isso aqui até estaria legal tudo normal só que assim não faz tanto tempo assim porque é nove horas e vinte e vinte minutos que eu tirei porque o que que tá acontecendo aqui ó é quando eu bloqueio a tela eu começo a ver simplesmente começa a cair oitenta e sete oitenta e seis oitenta e cinco a bateria ela vai descarregando muito rápido porque que isso tá acontecendo porque simplesmente o ios eu não não sei ele não está que ele não está conseguindo ou não está querendo conversar com as aplicativos simplesmente eles ficam rodando em segundo plano de uma forma frenética isso tá acontecendo esse aparelho eu já mostrei sim outro vídeo até ensinei como resolver esse problema aparentemente coisa que resolvi quando é o aplicativo tá algum problema com bug mas aqui você vê que é algo muito mais certo então olha isso aqui ó presta atenção de que todas essas esses paletinhos mais claros são referente a uso em segundo plano tá ó aqui tá vendo difícil onde você não encontra isso então é o aplicativo que tá rodando de uma forma frenética em segundo plano aí quando você bloqueia a tela ele vai continuar normalmente eles trabalham mas não desta forma aqui chegar na fechar gráficos aqui desta forma então então é isto que está consumindo a bateria e eu já tô assim tipo convicto de que de fato não é algo simples é algo relacionado ao ios que a apple tem que mandar 17.6.1 imediatamente para corrigir isso porque a gente não chega o final do dia porque cinco horas da tarde eu já tenho que tá carregando de um novo smartphone quatro horas quatro horas e vinte de tela é um tempo muito pequeno demais tá então assim esse aqui para mim no meu caso né tem sido um grande problema aí meu irmão você tem um aparelho de ó ficou marca dele você ter um aparelho deste porto de um valor desse para te entregar e quatro horas e um aparelho de 20 de tela de fato é muito pouco estou pensando em subir no ios 18 porque eu tô querendo trocar voltar para o 15 para o nexo então tô segurando para subir para o ios 18 mas não sei até quando eu vou aguentar isso aí quero ver se lá eu vou ter um desempenho melhor porque o 10 é que eu estou usando para gravar esse vídeo tá fazendo quatro horas com 75 por cento da saúde e um aparelho de dois mil e dezoito então não tem como você comparar entendeu então se você for para analisar ponto a ponto 10R tá melhor do que o 15 pro se for ver no aspecto geral mas enfim Deus eu fui deixe seu feedback nos comentários aí que você percebeu que eu tô bem chateado com esse negócio aí não sou de ficar reclamando quem me acompanha ela não sabe bateria reclamado mas de fato né gostar de um jeito assim horrível tá mas deixe seu feedback nos comentários que ele é muito importante para esse canal e vamos chegar no final de mais esse vídeo nunca se esqueça que se hoje não foi bom amanhã vai ser muito melhor Deus abençoe a todos fiquem com Deus